Olha o rapaz, buchas novas, o pessoal acho que é rapidinho né, vem no vídeo que foi rápido mas foi quase o dia inteiro fazer as buchas aí, fabricar as buchas aí e colocar no lugar né, dar um trabalhinho do cão velho, mas tá aí ó, 100% E aí senhor Adão, vai fazer a da balança superior agora? A de cima tá boa, mas a traseira eu tenho que mexer, vai ter que mexer na traseira também? As barras, e qual é a matemática aí Dão? Eu vou amarrar isso aqui, vou arrancar fora isso aqui, vai arrancar fora ó, essa barra aqui que eu vou fazer, nessa barra aqui? É, nessa barra aqui eu vou fazer a borracha daqui ó, deixa eu pegar do outro lado ali, vou fazer essas borrachas Ah, vai ter que fazer essas buchas. É, aí pra isso eu vou ter que amarrar suas molas, prender o diferencial aqui ó, deixar esse dedo aqui e poder eu tirar. Ah, entendi. Entendeu? Aí não perca a medida na hora que eu colocar de volta. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí Faltou um pouquinho ainda? Aqui ó Pegou ali Pegou lá na frente Quem disse que é fácil rapaziada Mais um pouquinho aí Agora se não for ele não vai Cuidado aí cara Tirei Tem mais um lá do outro lado Essas calcinhas Olha o Deus Aqui foi Já foi um Como é que está o alinhamento? Como é que está aí o alinhamento? Ficou bom hein? Certeza? É verdade Isso é tudo Agora tem que ajustar o A altura o alinhamento ficou bom agora é só que ela está atravessada Tem que ver o seguro aí É né Achei da louco hein Só piscar que o Adão tira já as bagunhas E aí como é que está aí? Está muito ruim? Só um lado Só um lado Só um lado E aí E aí E aí E aí Olha a nossa Uma nova balança que tem na espera para poder parafusar esse pivô E também a gente vai deslocar um pouco esse pivô Então Uns 40 a 50 minutos para frente aqui Para que a gente tenha espaço para o braço para a direção passar aqui Que o braço ia bater aqui Ah Então E aí A gente vai deixar uma relação ali né De alavanca aqui na direção para que ela vire bastante Então ela vai estercer bastante E vai erguer e subir bastante Bem mais do que a gente costuma fazer Vai ficar bem legal mesmo Então É só atualizar o desenho aqui Cortar uma para teste né Testamos lá viu que deu certo Corta o outro lado Aí depois de colocar a balança no lugar A gente posiciona lá para fazer o suporte da bolsa E o suporte do amortecedor Aí finaliza a dianteira Aí o agregado você também vai ter que mudar né O agregado ele deslocou 5 centímetros para baixo né Que é os 5 centímetros que a gente ganhou para rebaixar mais agora A gente joga o agregado para baixo O agregado vai ficar rente com Praticamente encosta no chão o agregado Vai ficar 8 minutos no chão Caramba O chão se encosta e o agregado ficou 8 milímetros Ficou bem legal cara Então assim O espaço para o motor ele está bem legal Vamos colocar para ver né Ver o cárter como é que ele se comporta na suspensão Mas é bem tranquilo Da hora Show Olha a capinha nova aí ó Tem uma pronta aí Onde é que está a pronta? Está aqui Na medida Na medida Na medida Na medida Agora vai o pino Por que que ele tem essas Essas Essa Ah pra agachar deslizar aqui Entra dentro Tem uma pronta Tem uma pronta Tem uma pronta Não vai ver É o caça graxa E virar o pino Sim Ah ficou bom Ah ficou bom Nossa tá sério Só peguei aqui e tirei ela fora Imagina Ah rapaziada A gente teve que Vai ter que alterar o agregado Aí ele desenhou a peça nova Já cortou Estão limpando para colocar já ali Vamos soldar de novo né Essa parte vai ter que ser refeita Mas é para uma melhoria né Os caras são rápidos hein Esqueça Já montou O cara ficou bem relaxado hein Relaxado bicho Não conseguimos resolver Nossa posição aqui Nas latas primeiro Então a gente Agora a gente conseguiu deixar A fixação do painel frontal Certinho aqui no centro né O momento fixo aqui tem o cálcio do painel Sim E aí a gente puxou o que precisou para trás aqui a cabine né Agora na sequência a gente vai ter que puxar esse suporte da cabine aqui né Que vai no chassi um pouco para trás Lembra? A gente deixa a hora que a gente tirar a cabine A gente acerta os detalhes né E aí também a gente já colocou o agregado aqui Um pouquinho mais deslocado para baixo né A gente baixou ele 5 cm Agora o Thiago só está alinhando aqui para poder soldar ele E aí E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Tchau